Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 30 de novembro de 2024, em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cofavorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Libra, hoje você está em um ponto-chave de observação e análise. Você está tomando decisões com admirável cautela, avaliando cada passo antes de agir. Essa abordagem estratégica está levando você a identificar o que realmente importa em sua vida. Embora tenha sentido a pressão para resolver questões familiares ou financeiras, as cartas mostram que você tem a capacidade de seguir em frente e superar qualquer desafio. É importante que você permaneça calmo e não seja influenciado por comentários ou energias externas. Há pessoas observando você, algumas com intenções pouco claras, mas a influência delas não precisa afetá-lo se você mantiver sua concentração e privacidade. A descrição é seu melhor aliado agora. Lembre-se, o silêncio não é apenas uma forma de proteção, mas também uma ferramenta para preservar sua paz. Hoje pode ser um bom momento para refletir sobre suas necessidades emocionais. Você tem estado tão focado em resolver questões externas que pode ter negligenciado aspectos importantes de si mesmo. Quando foi a última vez que você realmente se permitiu aproveitar sem se sentir culpado? Passe algum tempo com o que lhe enche de alegria, mesmo que sejam apenas alguns minutos por dia. O bem-estar emocional é a chave para encarar o futuro com força. As cartas também falam de possíveis reencontros com pessoas importantes do seu passado. Seja um velho amigo, um membro da família voltando para casa ou até mesmo uma conexão romântica ressurgindo, esses momentos podem trazer emoções profundas e oportunidades para curar velhas feridas. Se você estiver aberto a essas experiências, poderá encontrar um encerramento emocional ou até mesmo um novo capítulo com aqueles ao seu redor. Em termos financeiros, uma lição crucial é revelada. Você está aprendendo a valorizar suas capacidades e identificar como gerar renda de uma forma que ressoe com você. Se você sente que não encontrou o caminho certo, não se desespere. O processo de busca faz parte do aprendizado. Reflita sobre como você pode otimizar seus talentos em um ambiente que lhe permite brilhar. Por fim, as energias de hoje convidam você a se reconectar com sua essência. O número 1, repetido como símbolo de novos começos, lembra que você tem o poder de transformar sua realidade. Não tenha medo de mudanças, mesmo que sejam difíceis no começo. Este é um momento de reconstrução, onde você está definindo quem você realmente é e o que quer para seu futuro. Mantenha sua fé de que os desafios atuais são apenas passos em direção a um destino mais brilhante. Libra. As estrelas de hoje lhe enviam uma mensagem clara. O caminho para sua prosperidade está em suas mãos, guiado por sua sabedoria e determinação. Aproveite este dia para fortalecer sua autoestima. Aproveitar o que você tem e planejar claramente os próximos passos. A vida está pronta para surpreendê-lo com bênçãos inesperadas, mas tudo começa com sua disposição em recebê-las. Leitura de tarô de hoje para seu signo. O só. Esta carta representa a clareza e a iluminação que estão chegando à sua vida. Hoje é um dia de revelações, onde você verá as coisas de uma perspectiva mais otimista e esperançosa. O que parecia escuro ou inatingível agora começa a brilhar com uma luz radiante. As soluções para seus problemas estão mais perto do que você pensa. O dois de espadas. Aqui a dualidade dos seus caminhos se manifesta. Você está em uma encruzilhada onde duas opções significativas se abrem. Ambos os caminhos têm seu próprio charme, mas você deve escolher com seu coração. Este momento é crucial para decidir seu curso, e os anjos lembram que não há decisões erradas se você agir com amor e honestidade consigo mesmo. O dez de copas. Felicidade e realização estão ao seu alcance. Esta carta anuncia a chegada da abundância emocional e material. Se você tem imaginado uma vida cheia de amor, paz e prosperidade, este é o momento em que o universo confirma que tudo está alinhado para que ela se manifeste. O cavaleiro de ouros. Este cavaleiro simboliza um projeto ou ideia que você tinha desistido, mas que agora ressurge com força. Pode ser algo relacionado ao local de trabalho ou um sonho pessoal. Tome isso como um sinal para agir com determinação e paciência, porque o sucesso é garantido. Justiça. Sua carta, Libra, fecha a leitura com uma mensagem poderosa. Tudo o que está acontecendo é devido à justiça divina. O equilíbrio retorna à sua vida. As coisas estão se alinhando a seu favor, e o que parecia impossível está começando a se manifestar. Esta carta é um lembrete de que o universo sempre trabalha para o seu bem maior. Libra, o que parecia impossível está prestes a acontecer. Hoje é um dia para abraçar a clareza, confiar no processo e tomar decisões com o coração. Caminhos se abrem diante de você, oportunidades surgem e a justiça divina está trabalhando para você. Mantenha sua mente aberta, seu coração leve e prepare-se para receber as bênçãos que o universo tem para você. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje é um dia importante para você refletir sobre suas finanças, Libra. Você tem enfrentado desafios relacionados à família ou recursos pessoais, mas as cartas revelam que você tem a capacidade de seguir em frente. Você pode se sentir pressionado por pagamentos ou responsabilidades, mas a solução está mais perto do que você pensa. Fique alerta a oportunidades inesperadas. Uma ideia ou proposta pode surgir que o ajude a administrar seus recursos de forma mais eficiente. O número um, que se repete constantemente em sua energia hoje, lembra que você está no início de uma fase de maior estabilidade econômica. Se você tem duvidado de sua capacidade de gerar renda, é hora de mudar essa sua perspectiva. Confie em seus talentos e busque novas maneiras de se expor no lugar certo. Não tenha medo de explorar caminhos diferentes, isso pode fazer uma grande diferença em seus resultados financeiros. A sorte também está do seu lado. As cartas mostram que o universo está conspirando a seu favor para desbloquear caminhos que antes pareciam fechados. Preste atenção aos sinais e sincronicidades. Eles podem guiá-lo para soluções práticas. O segredo será não se apressar e tomar decisões financeiras com base na análise e não nas emoções. Lembre-se, mesmo pequenas economias hoje podem se transformar em grandes benefícios amanhã. Por fim, não se esqueça de que abundância é um estado de espírito. Valorize o que você já tem, desde seus talentos até sua saúde e bem-estar. Mudar sua percepção sobre seu relacionamento com o dinheiro pode ser transformador. Seja grato pelo que chega às suas mãos, não importa com pequeno pareça, e concentre-se em construir uma base sólida que lhe permitirá prosperar a longo prazo. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 30 de novembro são 18, 90 e seat, 40, 50 e nov, 70, 30 e 5. Amor diário. No campo amoroso, as cartas mostram uma energia de reconciliação e nostalgia. Se você é solteiro, pode estar se lembrando de alguém do passado, de uma conexão que deixou uma marca em sua vida. É importante que você reflita se essa lembrança o encoraja a crescer ou se ela está te segurando. Para alguns librianos, pode haver contato com essa pessoa, seja por meio de redes sociais ou mensagens. Esse reencontro pode ser o início de uma conversa mais profunda ou até mesmo de uma possível reconciliação. Se você está em um relacionamento, as cartas convidam você a valorizar o que você tem. É fácil se deixar levar pela rotina e obrigações, mas este é um bom dia para se reconectar emocionalmente com seu parceiro. Falar do coração. Compartilhar seus pensamentos e emoções e criar momentos significativos fortalecerá o vínculo entre vocês. Se houve alguma tensão recente, este é um excelente momento para curar e seguir em frente juntos. Para aqueles que estão passando por uma fase de melancolia ou saudade, lembrem-se de que não tem problema lembrar do passado, mas não se prenda a ele. Valorize as lições que ele lhe ensinou e use essa sabedoria para se abrir para novas experiências. As cartas também indicam que alguém pode estar sentindo muita falta de você. Se você tem clareza emocional, não tenha medo de abrir a porta para essa possibilidade, desde que seja saudável para ambos. Por fim, o amor próprio desempenha um papel crucial hoje. Tire um tempo para cuidar de si mesmo, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Reconhecer suas necessidades e priorizar a si mesmo é a chave para atrair relacionamentos saudáveis e enriquecedores. Sua energia radiante atrairá aqueles que realmente valorizam sua autenticidade. No trabalho. No local de trabalho, as cartas destacam um momento de avaliação e estratégia. Você está olhando atentamente para as opções à sua frente, analisando o melhor caminho a seguir. Não se apresse em tomar decisões importantes. É melhor reservar um tempo para pesquisar e explorar todas as possibilidades antes de agir. Essa abordagem cuidadosa será sua maior força hoje. Se você sente que não está obtendo os resultados que deseja em seu trabalho atual, é hora de considerar novas maneiras de mostrar suas habilidades. Você está no lugar certo. Você está usando seus talentos ao máximo. Reflita sobre essas perguntas e faça ajustes, se necessário. As cartas mostram que há oportunidades para você, mas talvez você esteja procurando no lugar errado. A colaboração com outros também é destacada. Cerque-se de pessoas que o inspiram e compartilham sua visão de progresso. Alguém próximo a você pode lhe oferecer ideias ou projetos que podem abrir portas para você. Mantenha a comunicação aberta e considere trabalhar em equipe para atingir objetivos comuns. Às vezes, a sinergia pode ser a chave para superar os desafios do trabalho. Por fim, as cartas sugerem que você cuide da sua energia e se proteja de pessoas negativas no trabalho. Se você sentir que alguém está tentando te sabotar ou criar conflitos, afaste-se dessa situação. Concentre-se em suas tarefas e evite entrar em discussões desnecessárias. Disciplina e perseverança serão suas melhores aliadas para se destacar e seguir em frente. Saúde. Sua saúde física e emocional precisa de atenção. Libra. Você tem se concentrado tanto em cumprir suas responsabilidades que pode ter negligenciado seu bem-estar pessoal. Este é um bom dia para se reconectar consigo mesmo, identificar o que está faltando e tomar medidas para melhorar. Pequenas mudanças em sua rotina podem ter um impacto significativo em como você se sente. As cartas indicam que um acúmulo de emoções não tratadas pode estar afetando sua energia. Se você tem sentido uma tristeza inexplicável ou falta de motivação ultimamente, isso pode ser um sinal de que você precisa liberar tensões internas. Passe algum tempo em atividades que o relaxem, como caminhar, meditar ou simplesmente se desconectar das preocupações diárias. Em termos físicos, preste atenção à sua dieta e atividade física. Se você tem negligenciado exercícios ou negligenciado seus hábitos alimentares, este é um bom momento para retomar o controle. Você não precisa fazer mudanças drásticas. Até mesmo 10 minutos por dia dedicados a cuidar de si mesmo podem fazer a diferença. Por fim, não se esqueça de cuidar da sua saúde espiritual. A proteção energética é fundamental hoje. Carregue amuletos ou talismãs que o conectem à sua fé ou crenças e pratique o silêncio como uma forma de manter sua paz interior. Você está protegido, mas fortalecer essa conexão espiritual lhe dará maior clareza e serenidade. Família e amigos A dinâmica familiar pode ser repleta de certos desafios hoje. As cartas revelam que você pode estar sentindo o peso das responsabilidades compartilhadas, seja em termos financeiros ou emocionais. Você pode se ver resolvendo problemas domésticos ou ajudando outros membros da sua família. Embora isso possa ser exaustivo, lembre-se de que seu apoio é inestimável para eles. No entanto, também é crucial que você estabeleça limites. Você tem sacrificado muito tempo pessoal para atender às necessidades dos outros. Embora seja nobre querer ajudar, certifique-se de não se negligenciar no processo. Tire um tempo para si mesmo e comunique aos seus entes queridos a importância de equilibrar as cargas. Para alguns librianos, pode haver reuniões familiares que trazem alegria e nostalgia. Um parente que mora longe pode estar visitando você ou vice-versa. Esses encontros serão uma oportunidade de curar velhas tensões e fortalecer os laços familiares. Aproveite esses momentos para se conectar mais profundamente com aqueles que você ama. Por fim, se houver qualquer tensão ou conflito dentro da unidade familiar, as cartas sugerem que você atue como um mediador. Sua natureza equilibrada é ideal para resolver problemas e promover a harmonia. Mantenha a calma. Ouça todos os envolvidos e busque soluções que beneficiem a todos. Compatibilidade. Hoje, sua energia se conecta especialmente com os signos de Câncer, Sagitário, Escorpião, Peixes e Capricórnio. Essas conexões podem se manifestar em diferentes áreas, do amor aos relacionamentos de trabalho ou amizades. Se você está procurando apoio ou conselho, esses signos serão ideais para lhe dar uma perspectiva diferente e enriquecedora. Sua cor da sorte hoje. A cor que ressoa com você hoje é o azul celeste. Este tom simboliza clareza, calma e proteção. Use-o para fortalecer sua conexão emocional e transmitir paz em suas interações. A frase do dia. A abundância não está no que você tem, mas em como você valoriza isso. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.